E aí Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez mais um videozinho de sobrevivente, dessa vez bem diferenciado Que normalmente eu faço aquele quadro enfrentando algum tipo de streamer Quando cai algum tipo de streamer na minha sala de spirit normalmente Dessa vez foi completamente o contrário, foi contra uma streamer chamada Yasmin E eu tava jogando em duo com meu parceiro Karlin Tava só um duo, os outros dois acho que era a Randall, com certeza E a gente caiu na sala dela, e ela tava de spirit e deu uma partida muito bacana Vocês vão ver aí, fiz toda aquela edição Deixei a câmera dela no cantinho, mas ao mesmo tempo eu cortei só pra ela jogando Depois só pra mim jogando e tal, fiz umas edições assim mais daorinhas Do que só pegar e deixar a câmera ali no canto, tá? Então ficou bem da hora, ficou bem show Mostrando pra vocês a build que eu levo, tá? Que é essa daqui, Dead Hard, Ataque Decisivo Tem gente me mandando mensagem no Facebook Ataque Decisivo, Borrowed Time e Inquebrável É a minha build padrão normalmente Às vezes eu tiro o Inquebrável aqui, né? O Unbreakable pra botar outra coisa aleatória Às vezes eu tiro o Dead Hard e o Unbreakable invento outra coisa Mas Ataque Decisivo e Borrowed Time pra mim eu acho que são dois perks Principalmente o Borrowed Time, essencial e quase que obrigatório na minha opinião Tá? Então é isso, espero que vocês escutam o vídeo Não esquece de deixar o like se possível no comentário Um grande abraço a todos vocês Falou, falou e eu Fui, tamo junto Então Rafa, sei lá, pra quê, né? Deixa eu abaixar o bulbo aqui Não tem o que fazer não, irmão Que atenção Pra mim, gente, o que que é uma conta? É isso, só que não é bem Não tem como ser outra coisa Eu botei, eu botei Tem um ruim Eu já explodido É o My Spirit Achei o ruim dela, se pá Achei, 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 achei O que que eu tô fazendo? Seu obrigado que eu falo, Rafa Seu bem-vindo a Cara, já caiu muito rápido Tá comigo Tá comigo Mano, você nem tá machucado Por que que você drogou a pallet, Kate? Pra não levar ela aí Na moral, velho Nossa, super engraçado Achei o ruim dela, velho Não faz, não faz Nossa, ela errou o hit Nossa, eu entrei pra dentro do base dela Ela não veio Ela não viu Que rank tu tá, de killer eu tô rank 6, Rafa Sobrevivente eu tô rank 1 1, 2, acho que 1 Tá, segurei ela até mais que a outra Bem mais Tá, cadê o outro, cara? Nossa, tava no armário Preciso de hip-hop Pra começar com o palhaço Pra pegar papo Já eu tenho muito Sobrevivente Até que eu entrei no porão dela Pra não esconder Até que eu Não, é pelo outro lado Pelo outro lado Nossa, totalmente do outro lado da estrutura Totalmente É umaição boa, cara Mas é muito burro, cara Deus, Carlos Pagou o palco Vem Vem Vá, vá Vá, vás Tá de hit aqui, eu mesmo Porra, não tem ru Cara Obrigado, pido Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Esse é um orelho Vá Esse progente está com aquela skin igual a senhor Sim, sim Só que eu só uso a cabeça Cheio de bolha de queimadura Bem bizarro Está comigo Ela saiu de mim, foi no gerador de vocês. Voltou em mim. Não. Tá abrindo o armário. Voltou em mim, voltou em mim. Eu não ia tomar ela quente. Por que você não tava curada e eu não tinha ela? Mas... Ah, não vou brincar não, vai ver. Tá chamando minha atenção agora. Ela tá desonrando a minha spirit, cara. Acho que faz, sei lá, não faz nem uma hora ainda, né? Tchau. Ela tá usando o peixe. Estou me irritando. Estou me irritando. Olha onde eu estou indo. Vai, vai, vai. Seria a tonelada. Tipo, o cara acabou de sair do gancho e eu vou nisso. Fiquei o jogo inteiro com esse maluco, mano. Tipo, ridículo. Só que eu já vi nada. Ela vai subir e se pá. Agora botar no gancho. Estão fazendo... Vocês dois estão fazendo gen, o outro cara está fazendo gen lá fora. Ela tá usando o phaser. Já tem vindo um aqui. Tu tá vindo e o outro tá vindo da direita. Vem cá, tu chega primeiro. Vai ter que fazer o gerador. Eu tô nesse outro aqui do outro lado. Eu tô na metade aqui. 60%. Enquanto isso, eu vou adiantando o outro aqui. Vai ter que fazer 70% já. 90%. Tá, ela me pegou. Eu morri. Morri, mas meu gerador tá 90%. Caralho, tem ali. Eu tô fazendo o outro ali que tá bem bom. O gerador tá 90%. O gerador tá 90%. Do outro lado do mapa ali. Do outro lado do mapa ali. Não é possível não ver ele jogando Para contar o tempo para eles Porque ele vai ter que fugir, entendeu? Eles vão ter que fugir, tipo Nossa, tinha BT, genial, velho Genial, genial, genial Genial, genial, jogaram bem, jogaram bem Eu joguei muito mal nessa daqui Muito mal Tchau 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 Tchau